...flagrante, que ainda suscita uma dúvida jurídica com relação à tipificação. Inicialmente, o rapaz está sendo indiciado, está sendo preso por um homicídio culposo, está no Código de Trânsito, que estava sob o efeito de drogas, álcool, visivelmente percebido pelos agentes policiais que estiveram no local, mas estou pegando agora com as minhas equipes relatos de pessoas que já falam que já houve um passado recente, desavenças entre filho e mãe, o relato do próprio motorista, ainda informal, no hospital do seu Nivaldo, de que, muito provavelmente, ele estava dirigindo e queria atropelar a mãe. Nós pegamos algumas imagens também do local, depois posso até passar para vocês, da grande velocidade do veículo que invade a contramão de direção, atropela a mulher e bate no outro veículo. Então, são todos esses fatores que podem mudar e dar uma reviravolta nesse caso até agora. Ainda não foi dada a nota de culpa para ele, mas até o final do dia isso vai ter que ser feito e eu vou tomar essa decisão. Ainda não sei se vou manter ainda no homicídio culposo ou se vou ficar no dolo e vai responder pelo código penal. Esse rapaz já tem um histórico de crimes praticados, já tem histórico de exercício legal da medicina, ele é estudante de medicina, tanto aqui em Cambos quanto no município de Cambosí, no hospital de Cambosí. Já vimos também ocorrências dele contra a mãe de violência doméstica. Enfim, é uma série de histórico de criminalidade que muito nos assusta, um rapaz de classe média, um rapaz que forçava a medicina. Tem um relato também de um policial meu aqui que já atendeu a mãe dele, que faleceu em outra ocasião, em outra ocorrência, uma ocorrência de estelionato, e essa moça estava acompanhada de uma acompanhante, de uma colega que até desistiu de fazer ocorrência no dia e essa colega virou para o policial e falou que ela estava nervosa, estava desesperada porque gastava uma fortuna com faculdade de medicina para esse filho e o rapaz vivia usando droga. De fato, confirmado aqui por ocorrência de pós de droga dele e confirmado pelo próprio pai aos agentes policiais do local do fato também. Então, esse é o panorama inicial. As ocorrências estão em diligências ainda, as equipes estão em diligência na rua. Então, até o final do dia, vou manter esse posicionamento jurídico aqui ou vou entender pelo dolo, o dolo, a intenção realmente de matar. Preciso ouvir alguns familiares, as pessoas estão no velório agora, é normal que a gente discute essas pessoas depois, mas só o que eu já tenho de elementos aqui já seria suficiente, mas é que eu tenho um pouco mais de certeza para te ficar de forma correta. O acusado negro, aquelas acusações? Olha, no hospital ele falou com os policiais militares, não conversou com as nossas equipes ainda porque ele estava sedado, estava sob o cuidado dos médicos, não queria ser atendido na hora do ocorrido ali. Os policiais militares, percebendo que ele estava com lesões na face, estão encaminhados para o hospital, né? Então, ele disse aos policiais informalmente, ainda não é nada oficial, que ele não teria percebido que era a mãe dele, tá? Então, isso vai ter que ser ainda analisado, vai ter que ser chamado aqui, tão logo ele receber a alta médica hospitalar, vai voltar para a delegacia, vai ficar aqui ouvindo. Agora, a direita dele ficar em silêncio também. Então, nós vamos fazer essa pergunta se ele quiser responder a direita dele. Ele discutiu com a mãe dele mesmo? Nós não sabemos ainda. Esses fatos todos, discussão anterior, é o que eu preciso saber. É o que vai corroborar os elementos que eu já tenho para colocar o nome desses dois. O pai deve deporar hoje, hein? A gente convidou, né? Porque está no luto ainda ali, o rapaz perdeu a esposa, teve o filho preso, então sabe como é que é difícil para essas pessoas. No momento, alguns familiares deixaram declarações aqui na delegacia. Mas, ao que tudo indica, talvez alguns deles possam comparecer ainda hoje mais tarde na delegacia. O senhor sabe o suspeito, estava antes do acidente? Não sabemos ainda, é tudo o que a gente quer saber. O que a gente tem agora é o fato em si, é o acidente em si. As imagens, as testemunhas que estavam no outro veículo. Só que essas pessoas não têm como dizer o que aconteceu na família, não sei o familiar dele, onde ele estava, onde ele veio. Então, existem algumas conjecturas, mas são só especulações. Especulações como o pai dele teria morrido, coisa que não existiu. Infarto, que ele estaria na comunidade madureira usando droga. Nada foi comprovado isso aí. A gente precisa, inicialmente, ouvir os familiares para saber onde ele estava, onde a mãe estava, o que eles estavam indo e vindo da onde. Era uma coincidência eles estarem junto no mesmo. Não se sabe ainda, não se sabe se é coincidência. Até porque eu perguntei ao policial na hora da confecção, eles moravam onde? Moravam aqui em Guarulhos, Jardim Carioca, exatamente ali. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ainda está tudo muito nebuloso. Obrigado, aproveitando que se situou essa questão.